E aí pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus proteja, livre e guarda a todos vocês Hoje é aqui manhã de sábado, estou na feira de vertentes Vertentes Pernambuco pessoal, feira essa realizada todos os sábados A partir das 5h30, 5h da manhã o pessoal já está chegando aqui com gado, caprinos, suínos, ovinos, tá certo pessoal? Hoje é dia 2 de julho, né? Um forte abraço aí a todos vocês aí, quem é inscrito no canal, quem não é inscrito Chega aí, convida um amigo, uma amiga a se inscrever no canal, pessoal Agradeço a todos vocês aí que já acompanham meus vídeos Já que eu fiz um lixo aqui de vários nomes aqui que sempre acompanham, sempre deixam o seu joinha, tá certo? Sempre me ajudam aí no canal, tá certo? Falar o nome de vocês aí rapidinho, os agradecimentos Mandar um abraço aí para a amiga Alcicleide Alves Para a Elisabeth Margarida, pessoal lá de Orobó, não é isso? Amiga Ivani, amigo Júlio César e suas criações Obrigado, minha joia, sempre acompanha meus vídeos aí Um abraço para o seu Amari, professor Salgadinho José Adailton, José Barbosa Jardiel Nordestino Acredito que é um canal, pessoal, que tem no YouTube Bora, viu? Vamos olhar o gado, viu? Primeira, viu? É, mandar um abraço, pessoal Para o amigo Daniel Pessoa e seu pai Nilson Valeu, minha joia, por sempre assistir meus vídeos aí Deixar o joinha, tá certo o comentário Obrigado mesmo Mandar um abraço aí para o canal Matuto da Roça Seu César Nascimento GS Santos Dona Josefa O amigo Japa Goiano Uma potência Sempre acompanha meus vídeos aí também Um abraço, pessoal Eu, Desvasconcelos Seu Joca e João Seu Edson Costa Luzia Claudino Galba Lúcio Que é o secretário de Agricultura aqui das Vertentes, pessoal Ele que sempre acompanha meus vídeos Me ajuda muito Compartilha meus vídeos em grupo de batizados Por aí afora Obrigado mesmo, Gabo Pela ajuda aí Valeu, minha joia E um abraço para a minha amiga Sônia Silva Obrigado, minha amiga Por sempre acompanhar meus vídeos aí Ah, nego Aí chegando o nego dos fretes, pessoal Chegando mais gado aqui na feira Graças a Deus, né? Sempre carrega os fretes da gente aqui O amigo nego Comprou o gado aqui em Vertentes Procura o nego aqui da Toyota Que ele leva para todo lugar A todos vocês aí, pessoal Que eu falei o nome aí Muito obrigado A quem eu fiquei de agora, mas ó Próximo, quando for sábado De novo tem mais comentários aí Mais agradecimentos para vocês, tá certo? Desde já agradeço a todos vocês aí Que Deus abençoe a todos E vamos ao vídeo da feira do gado aqui em Vertentes Seu Lala está com uma boiada boa danada ali Vamos se aproximar ali E como é que está o preço da boiada Ó, pessoal Começando aqui na feira do gado em Vertentes O Lala, como sempre, trazendo uma garrotada boa E eu cheguei no preço Miserrada boa de qualidade aqui, pessoal Diz que a partir de R$2,500 Tem negócio aqui com o seu Lala Só escolher ir para o preço, né? Se você quer comprar coisa boa Vem na feira Você vem na feira aqui Que dá uma olhadinha no gado E Freio Miguelinho também Seu Lala lá em Freio Miguelinho Sempre trazendo uma boiada boa Lá em Freio Miguelinho É na terça-feira, pessoal Toda terça-feira ele está lá Com uma boiada boa de qualidade também, viu? Bora, Bil, é pra cá Aqui tem os garrotos de caixa, ó Bora, Bil Tirar uns três, Bil Deixar um bom aqui, meu Deus Uma zerrada boa de qualidade Bichão graúda Bichão bom, grosso, meu Deus Desejo bom aí O seu Lala separando aqui Com o cidadão aqui Vamos errar um graúda aqui Que pesado Vamos pesa Os erros bons aqui Já tem fazendo o que? Aqui já Uns 11 arroba já, pessoal 10 para 11 arroba Tranquilo Tem outro maiolho também, ó Bichão pretão bonito Muito gado, pessoal Muito gado bom aqui Na feira do gado em vertentes Tá certo? Vem pra cá Vem conferir aqui Todos os sábados 5, 5 e meia da manhã Você já compra coisa boa Aqui em vertentes A gente já Um forte abraço A todos vocês aí Se inscrevendo no canal Pessoal dando um joinha Que é muito importante Tá certo? Agradeço demais Tem aí os sinais do joinha Aí você toda vez visualizou Dá o joinha Agradeço demais De coração Valeu mesmo Bom, bom de qualidade Bom, bom, bom Primeira de luxo Valeu, seu Lola Bom negócio aí, viu Terceira feira Se puder Eu vou lá de novo Se Deus quiser Aí na média 3,5 eu vendo Ó, pessoal Tô aqui conversando Sornado É duas É uma vaquinha, né? A roca que roda E o boi O boi impedindo a como? Esse boi É do jeito 3,5 3,5 Tá rulicinho Bezadeu, viu? É verdade Bom, viu, Fernando? A traseira, pessoal Do bezerro aqui, ó Bezerro bom De qualidade É filho dessa vaquinha Aqui, pessoal Ó A nuvilhona famosa Aqui, graúda Aqui, ó Primeira qualidade A nuvilha graúda, né, Fernando? Bezadeu Vem pra vertentes, pessoal O Hernando também faz a feira Do gado de campina, né, Hernando? Claro O Hernando sempre tem Uma vaca leiteira Vaca leiteira boa De qualidade Procura o Hernando Em Campina Grande Ele sempre arruma lá Vaca boa Leva pra lá Vaca de procedência Só trabalha coisa boa Semana vai, né, Hernando? Deu um recadinho aí Pra Campina Quem quiser comprar coisa boa Vai lá, né? Com certeza Terça-feira chega lá Se Deus quiser E a nuviona solteira A pretona Pede na cama lá Essa nuvia aí É na razão Uns 3, 4, 100, 3, 500 Nessa razão, né? Aí pro preço, né? Tem um chorinho Tem a conversa Aí o cabal vai pra conversa E desenrola E chega no preço, minha velha Você vai vir pra vertentes Tem mais de 2 a 1 Eu não vi 2 em cima 2, 100 quilos É boa demais Tem a grau Do vencedor Primeiro é qualidade Valeu, senhor Hernando Ó, pessoal Tô no outro curro aqui Uma bezerrada Nelore extra Boa Boa de qualidade, pessoal Tem um maior aqui no meio Esse maior aqui Ele tá pedindo aqui A 3, 4, 100 Ele disse que tem um preço Não é a pedida, né? Tem um pretinho lá O pretinho 3, 200 Outro bezerro muito bom Tem uma bezerrinha ali Ele vende ali A bezerrinha a 2, 500 Tem uns bezerrinha menor ali De 2, 900 Variando, né? Dependendo do tamanho do animal Como vocês podem ver aqui, né? E pro preço Escolhe e vai pro preço Olha que bezerro famoso aqui Benzedeu, né? Que manso, viu, pessoal? Bem mansinho, ó Bezerro aqui já quase fazendo Quase 10 arrobas aqui Nova arroba vamos botar, né? Primeira qualidade, pessoal Pedindo 3, 400 Mas eles tem um preço Nem a pedida Coisa boa Rempar vertente Você compra gado Bom e o preço, pessoal Sim, mandar um abraço aí A Jamil Jamil aí da Paraíba Valeu, Jamil Obrigado Sempre assistindo meus vídeos Minha joia Sempre possível também Falando no meu nome aí Agradeço demais Se inscrever no canal aí Valeu Aí a Carlos, né? A Coisas da Paraíba Oficial Carlos também Sempre assistindo meus vídeos Obrigado, Carlos aí Sempre também Tá me ajudando aí Falando no meu nome aí Tá certo? Obrigado, meus, pessoal Lugar Bento, né? Lugar de Skewano Tá por aqui já em vertentes É gente boa também Me ajuda muito Sempre divulgando no meu canal aí Me ajudando a crescer Juntar o YouTube aí Bezerrada extra De qualidade Comprar coisa boa Vem pra vertente Bezerro bom Pareia boa aqui Esse preto e esse branco aqui Bom de qualidade Feira do gado, pessoal Vem pra cá Coisa boa Ó, pessoal No outro curral aqui Esse aqui é o gado do primogênia Graças a Deus Já foi vendido já Vendeu dois, né? Dois ali Ele tá conversando ali Deus quiser Revender também, né? Esse aqui Eu vou ficar devendo o preço Tá certo, pessoal? Como já foi vendido Compre feita, né? Quem comprou Deus abençoe Dá tudo certo Não é isso? Serrada Graúda Ó, a Jena trabalha com gado bom Faz ele tá aqui em vertentes No sábado Como na sexta Em surubim também, pessoal Na sexta ele leva gado muito bom Pra vender em surubim Quem tem preço é ele, viu? Quem tem preço é ele O negócio é o primo Jena Só procura ele em surubim Ou em vertentes Aqui na feira Todo sábado e sexta Em surubim Coisa boa Coisa boa, mano Graças a Deus Tá vendendo ali E vai dar certo Primeiro de luxo Ó, pessoal Saindo ali do gado E o major Ele veio hoje Coisa boa Graças a Deus Saindo ali do gado Pessoal Vem aqui agora Pra caprinos e suínos Aqui em vertentes Coisa boa Cidadão trouxe um bocado De porquinho pequeno aqui Os porquinhos bons De saída Primeira qualidade Os porquinhos Cento e quanto, major? Os porquinhos hoje A partir de cem Coisa boa E o preço A partir de cem reais Tem negócio, pessoal Vem pra vertentes Vocês podem ver A feira bem movimentada Muita gente Um gado bom Primeiro ali Muita gente aqui Fazendo movimento Já tá a bala ali Da mercedinha Tem outros porquinhos Aqui também, ó Então Os meninos estão comprando aqui Deixa eu registro pra vocês Aqui, ó Os porquinhos bons danados Outro porco maior De uma parede De porco maior Aqui também Pessoal Aqui em vertentes Eles estão achando bom A terra molhada Estão fuçando aqui Achando bom demais Fuçar a terra A gente tem um bocado De porco na feira hoje Coisa boa, né? A feira crescendo Chegando mais gente O pessoal chegando ali também Coisa boa Desde já Bento, canal Lugares Que o ano já tá por ali Se inscreve lá Pessoal no canal dele também Dá uma força Bora, Bil Você é nem Bil Com pra gado, Bil Bom dia, Majore Primeira Aí, a borregadinha aí, ó Os borreguinhos bons Do quadrado Minha joia? Muito bem, patrão Primeira Bão demais Também só, quase O menorzinho Só no meio Não é como minha joia Eles A 200, né? Pra leirar o meu Tem um chorinho Tem um desconto, né? Pra leirar os três, né? Tem um choro Como você diz Coisa boa, pessoal Vem pra Vertentes Todo sábado Feira de animais aqui Boa, primeira Vem pra cá Ó, o pessoal Tá aqui no curral Do amigo Beto Beto das criações Só vendo coisa boa E nem o preço, né Beto? Sempre traz animais Aqui pra Vertentes Surubim Girimum São até Cruz Valhão, né Beto? Às vezes, né? Tá com o amigo Marivaldo Ali também Tá comprando e vendendo, né Marivaldo? Muito bem Ó o Bão aqui também Bão marcando presenças Zezo Zezo é uma fera Pital Pincel O Pital já foi embora Já foi embora Quanto? Borregadinha boa aqui, pessoal Primeira de luxo A partir de quanto, Beto? Comprar você hoje? Já tem 230 230 tem negócio Já tem negócio Ó, tá um galão bom ali No meio também, ó Coisa boa, pessoal Os animais bons Danado de Beto Quem tem preço é ele, viu? Quem tem preço é o amigo Beto Você é sujeitado não, Bão? Muito bem Ó, tá cabrinha aqui, solteira Muitos animais, pessoal Muitos animais Ei, seu Zezo Primeiro comprou já, não? Cheguei agora A galinha aí, ó Galinha boa aí, ó De qualidade aí A outra aqui também, pessoal Do amigo Beto Aí errou e feio Coisa boa aqui, ó Criação de qualidade Quatro machinhos Bom de qualidade, né, pincel? Vendendo os quatro Tá como, pincel? R$1,200, quatro R$1,200, pessoal Sai a R$300,00 Aí levando Tem um chorinho Tem um desconto Cê já sabe Pincel é bom de negócio Coisa boa aí, ó Todos eles Assadinhos de santinês Bom de qualidade Ô, Tom, trouxe o que hoje? Pra fumar Tô liso Mas triste não Com saúde Tá bom demais Ó, pessoal Aqui é uma cabrinha parida Filhotinho bom R$450,00 Vendbao Ainda tem um choro, né? Vendbao Ainda dá um chorinho, pessoal Cabrinha parida É um cabritinho, né? É, é Uma feminha É bom que aumenta a fazenda Né? Famosa Benzedeu, pessoal Boa de qualidade, viu? Feira de animais divertentes Vem pra cá Todo sábado Bal também vai Girimum, né, Bal? Surubim, às vezes É mais Girimum, né? Girimum e Santa Cruz Sempre vendendo animais bons E o preço, pessoal Desde já Agradeço a todos vocês aí Que é inscrito no canal Quem não é inscrito Chega aí, se inscreve Vai arrochando o dedo No like aí Agradeço a todos vocês aí De coração, pessoal Que acompanha aí E aqui é o movimento Da feira de animais divertentes Muita gente Graças a Deus Começa sempre vendendo Tá uma benção, né? O Beto já tava aqui Terminou os vídeos ali Eu acho que ele já tá Por ali na frente Eu vou conversar com ele Desde já, pessoal Agradeço demais de coração A todos vocês Um forte abraço E fiquem com Deus Se Deus quiser Valeu